Na calçada, a marca do tiro disparado por um policial militar. Segundo moradores, crianças brincavam nesta rua e um vizinho teria se irritado com o barulho. Ele foi buscar o policial Mário Kasprechem. Ao chegar, o policial mandou as crianças encostarem na parede, disparou dois tiros e em seguida, aos gritos, tirou a farda. Um homem gravou tudo. As crianças ficaram apavoradas. O SAMU foi chamado. O policial ainda pediu para um adolescente segurar a arma e atirar nele. Ele pegava a arma, queria que eu usasse a arma contra ele, queria que eu atirasse nele, que ele estava de saco cheio, de trabalhar na corporação da polícia, que o salário que ele ganha é uma merreca. Hoje, o comando da PM falou sobre o caso. O policial está na corporação há mais de 15 anos e já teria apresentado problemas psicológicos. Ele foi afastado das funções e vai receber novo tratamento. Segundo o comandante, ele vai responder inquérito e pode ser exonerado do cargo. A justiça vai definir o que será feito ou deixar de ser feito. Mas, com certeza, ele vai ser avaliado na forma médica, por uma junta médica. A gente até coloca assim, junta médica, porque não é só um médico que vai avaliar. São três médicos que avaliam na capital, nós temos em Florianópolis, a junta médica que avalia e vai nos traçar o tratamento dele. Acredito que ele realmente estava em crise de estresse.